Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base no verão está chegando e aqui tá tudo tranquilo né eu preciso voltar aqui a liberar aqui os foguetes aqui para fazer mais exploração inclusive eu acho que eu já posso fazer isso agora já te dá uma olhada aqui é ver interior de ver como é que tá as coisas aqui tá tudo ok como é que tá a comida que a comida tá 50% né 60% ótimo ótimo então já vamos botar eles para continuar a exploração já só botar aqui para 6 por cento acho que 6 por cento tá bom chama a tripulação e mudar destino vamos para cá agora para baixo até aqui eu consigo visualizar até ali o último bloco beleza pode lançar para lançar para lançar tá faltando um astronauta tem ficar de olho aqui porque eu quero ver se esse vaso sanitário vai bugar aqui ó vamos ver lançou aí vai tirar todas as permissões aqui não lançou tá dando essa falha ainda vamos lá de novo tem que ir até aqui ó vou lançar agora agora lançou já usou o banheiro já na hora em perfeito então esse aqui já tá no caminho certo né certinho Ok tem que ficar conferindo toda hora tá porque tá meio estranho esse negócio aqui e aí o outro vamos dar uma olhada aqui ver interior de ver como é que tá a comida deve estar na mesma na mesma condição 63 ainda tá até melhor aqui a gente já muda aqui de novo para 6 por cento tripulação mudar destino vocês vão vir para o lado de cá eu tô fechando o cerco aqui né e vocês vão vir até aqui que eu consigo analisar tudo ali tá é talvez para os olhos mais atentos aí deva ter percebido uma uma melhora na qualidade do vídeo tá não não é impressão tá eu tá tô tem eu sempre tô tentando melhorar a qualidade dos meus vídeos né se vocês pegarem aí os meus vídeos e do começo do canal de 23 anos atrás vão ver que é impossível comparar mas não é só por uma questão de de ter melhorado o PC não tá é também por uma questão de de conhecimento também de experiência tá com edição de vídeo e tal essas coisas é tratamento de imagem pós-produção tá então a gente vai adquirir nesse tipo de de experiência né e vai tentando passar para frente né mas espero que vocês é notem a diferença e que vocês gostem aí deixa eu ver que esse cara pronto aqui que ele não saiu então você vem até aqui agora vai aí foi o banheiro banheiro bugou não banheiro não bugou aqui já tá tudo configurado perfeito e agora vou mandar o nosso pesquisador para continuar gerando ciência vamos ver como é que tá a comida dele né né chega nessa parte do jogo aqui tá o jogo começa a microgerenciar de uma maneira né principalmente na parte dos foguetes tá 58 por cento vou fechar aqui que tá exposto à poluição a estraga três vezes mais mais rápido tá para quem não sabe tripulação e aí você vai buscar artefatos eu acho que aqui já tem artefato de volta esses três aqui né deixa eu ver artefato disponível artefato disponível e artefato para pegar esses três aqui acho que dá pegar esse depois esse depois não lançou né vai lançar agora vai lançar agora chegou tem uns artefatos aqui no chão já arte moderna estátua de lagalarta xícara de escritório que foi essa que eu trouxe da outra vez e ainda não esvaziei a armazenagem dessa ala de carga que tem 10 toneladas para ser esvaziada estão construindo aqui ainda mas eu posso fazer já saída para qualquer lugar aqui pelo menos por enquanto vou colocar aqui uma saída logística aqui ó puxa o trilho para cá e põe uma saída aqui no chão pronto e aí o material já começa a vir para cá mas primeiro eu tenho que dar uma energia para isso aqui né acho que é mais fácil puxar do outro lado nossa não tem nenhum fio aqui perto nem aqui ó ó que esse negócio aqui gasta 240 tem mais energia aqui para baixo aqui mais perto que tem essa aqui não vai ser essa aqui mesmo pode opa trouxe o fio pelo lugar errado por aqui aí sobe aqui direto e liga esses três aqui para começar a esvaziar essa eu posso esvaziar manualmente já né eu posso simplesmente chegar aqui ó e esvaziar armazenagem aí cai tudo no chão e o foguete já tá pronto para lançar de novo acredito eu já tá carregado abasteceu não ainda não tá abastecendo ainda os rádio-raios meu filho você não lançou ainda mudar vem para cá porque senão você vai se matar aí e aqui pode abrir 6 por cento certo ó o banheiro bugou aí tem que clicar aqui não concorda não controlado e controlado não concordo não controlar já já no chão já certo beleza ok vamos lá Marcelo Qual que é o seu objetivo aí nesse episódio aí bom meu objetivo nesse episódio é começar já definir a base de colonização desse desse meu save aqui né dessa minha base aqui então vai ser a colônia a colônia de colonização né começar a definir ela mas eu vou meio que utilizar a anterior como como padrão não como padrão a palavra não é padrão né como uma uma base ali para eu para eu me guiar né deixa eu ver se eu encontro ela aqui nas minhas blueprints não essa aqui é do foguete não essa aqui também não é do vulcão isso aqui nem lembro o que que é essa aqui também não faço ideia Ah tá Ah essa eu lembro eu lembro essa aqui não geradores cadê um monte de coisa que salva aqui acho que era é não não é essa é uma outra essa aqui foi a primeira de todas cadê essa não eita pompa isso aqui é uma base inteira é essa aqui essa aqui ó então vou colocar para construir ela aqui mas no lugar onde eles não tem alcance que eu vou usar aqui como base né então vai ser aqui mesmo se aqui mesmo para eu observando e fazendo né para eu não ficar me perdendo muito no que falta ainda vamos lá e eu posso até usar algumas ideias que eu tive aqui teve algumas ideias muito boas nessa daqui é eu acho que é muito interessante começar pelo pela parte do recebimento do material né pelo farol e e abrir esses pacotes né e abertura dos pacotes que eu abri o pacote aqui dentro então vou mudar enquanto isso eu deixa rolar tá aqui fora aqui deixa deixa eu acho que eu peraí deixa eu ver um negócio aqui falar nisso deixa eu dar uma descida aqui rapidão é aqui ó é sabia tá trancada as portas aqui por isso que eu tô vendo que minha comida não tá subindo tá trancada as portas aqui da horta e aí não tem ninguém no colher e aí a tá esperando a flor a fruta né cair no chão depois de 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 tá pronta vamos lá que é três ciclos né que demora agora vamos voltar lá em cima e voltar aqui para o nosso para o nosso plano e que eu tava pensando aqui em fazer eu vou tentar manter esse mesmo esquema que eu fiz aqui sim mas eu vou mudar esse esquema das baterias vou mudar vamos vamos abusar um pouco mais de outras mecânicas aí do jogo aí que ele nos proporciona tiver qual o espaço que eu tenho aqui ó esse aqui eu vou tentar usar essa área aqui para fazer uma base mais ou menos isso aqui tem 32 por mais ou menos 30 dá para fazer uma de 30 por de 50 mais ou menos é morrendo de forma mas eles vão comer tá já vai abrir lá as portas lá deixa eu conferir só está está configurado aqui tá configurado beleza volta para cá deixa eu dar uma afastada na câmera para eu ter uma visão melhor aqui da onde eu tô construindo então como eu disse a minha ideia é começar pelo farol né que vai ser onde vai chegar todo o material então vou colocar o farol mais ou menos aqui ó eu acho que aqui eu consigo construir a base inteira você quer para salvar blueprints não quero que os duplicantes já venham construir não eu quero só começar aqui o meu plano aqui e é bom também que vocês veem todo meu minha criação aqui né como é que eu faço para criar as minhas coisas já vai todo o processo criativo aí também ao mesmo tempo certo então aqui eu já consigo abrir os pacotes nesse local mesmo e aí já mando eles com trilho com um cano para onde tiver que mandar o que não é muita coisa né isso aqui é só o ponto de partida deixa eu colocar aqui um alto coletorzinho de aço eu fiz esses caras aqui do que de minério de ferro eles geram temperatura não lembro eles eram 500 unidades é pouco 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 dá para deletar esse calor aí fácil certo aqui o alto coletor de as que vai pegar o pacote entregar já aqui automaticamente para ser e aí depois disso que eu preciso eu preciso de energia né então vai painel solar cadê painéis solares então vai ser eu vou deixar na mesma altura tá um dois três né três para cada lado aí dá três seis nove da 2k de geração no pico né só que não vai ter só isso gerando energia na base que vai ter uma sobra de topar esse aqui errado vai ter uma sobrinha de hidrogênio na produção de oxigênio a gente vai acabar utilizando ó dois apitaram morrendo de fome agora não faz muito sentido né só ver aqui como é que tá 400 calorias aí não vai dar não esse aqui daria mas esse aqui tá quase não faz sentido porque que apitou agora tá eu vou abrir aqui para eles para eles comerem e ver se eles estabilizam de novo depois aí os dois pegaram o alto normal pronto só para não arriscar né vamos lá quanto é que ficou isso aqui de tamanho ó deu 49 49 é ímpar né tem algum problema não tem problema o que importa é a parte central aqui ó acho que se colocar quatro aí já começa a ficar muito grande quatro painéis solares aí já começa a ficar grande demais e ainda vamos utilizar aqui blocos normais né de construção depois tiver trocar troca né mas a princípio aqui blocos normais de rocha ígnea que vai dar toda essa estrutura aqui para eles ó ó quem apitou morrendo de fome agora já não tem problema porque ainda dura um ciclo inteiro então dá uma volta inteira aqui então não tem problema aqui então ficou com 49 se eu aumentar vai dar vai dar import não importa a quantidade que aumente para os dois lados então vamos usar aqui é que eu não consigo contar né dessa forma aqui vamos usar o cano aqui só para contar aqui ficou com 49 vamos colocar 49 por vai dar essa altura aqui será não vou definir nenhum limite não por enquanto eu não vou definir nenhum limite não essa largura aqui tá boa só vou puxar os blocos para baixo mesmo a gente tem uma ideia mas depois no final ver quanto deu certo aí esses dois estão morrendo de fome agora virou o ciclo provavelmente vai sumir os dois morrendo de fome agora porque eles eles vão vão comer vai abrir o churrasquinho lá para eles então tá tranquilo falando eles vão ver como é que tá movimentação espacial aqui ainda tem mais material para vir pegar aqui ainda tem 1.7 toneladas é pouco né que mais que eu descobri aqui em volta aqui por enquanto rocha sedimentar e minério de cobre aqui tem rocha ígnea e minério de alumínio só tranqueira né nessa seed aqui não veio nada de bom mano nada nada de bom gelo que é água né muito dióxido de carbono aqui o limo alga ó achou o planeta de água e esse aqui é o de água a quad bom eu vou mandar o foguete para lá de novo para pegar aquele resto ali de material radioativo não não é você é você mudar para cá vai lá buscar o resto material radioativo embora lançou certo e esse aqui mas nem adianta deixar esse tanque de carga aqui líquido porque eu não tenho que pegar líquido nesses nesses pós aí nada de interessante não tem absolutamente nada eu vou trocar esse cara aqui para é carga também né trocar para ela de carga vamos lá vamos voltar para o projeto aqui aí aqui na parte interior aqui eu acho que eu vou usar o esquema dos quartos que eu tenho aqui já né eu quero aumentar a base a anterior era para quatro duplicantes eu quero aumentar para oito então vou pegar quatro quartos desse aqui e vou colar lá em cima da porta até a porta aqui esse aqui tá com lâmpada pera aí deixa eu copiar de novo aqui daqui até aqui e aí eu vou colar lá em cima e seria com quatro de altura eu copiei com a porta não né droga copiei com a porta tira aqui tira outra foto Marcelo é com a porta da frente só a porta de trás não aí assim e aí aqui em cima um quarto aqui um banho com chuveiro e tudo já e o outro do outro lado só que aqui tá com porta né então esse aqui tem que colocar dentro da parede esse aqui tem por aqui ó aí e aí eu finalizo com duas portas na frente aqui e aqui dessa forma deixa eu cancelar os canos não vai ser assim os canos beleza vamos continuar chupinhando aqui o que precisa ser chupinhado daqui é aqui eu utilizei uma turbina mas eu acho que eu vou usar duas vou usar duas aqui para deletar o calor não preciso ele tá calor na base que muitas coisas aqui vão aquecer eu acho que eu vou usar duas turbinas eu acho que que putz eu acho que tá tá estranho desse jeito tá eu posso usar uma turbina só aqui no meio eu posso usar uma turbina só aqui no meio não é igual eu fiz lá e aí é que eu preciso de blocos adiabáticos pelo menos desse tamanho aqui para caber um alto um resfriador aquático né aqui dentro dessa forma e aí aqui dentro vai o mini não resfriador aquático de aço que aí ele pode ficar nesse ponto aqui vai um sensor térmico de cano padrão né e canos adiabáticos só vou puxar os canos padrão aqui tá depois a gente decide como é que vai ser o resfriamento da base os canos padrão que eu quero dizer são esses daqui ó aqui ó esse aqui e esse aqui da saída tá esses aqui são são os canos padrões a entrada por aqui e a saída por aqui certo é claro que a construção dessa base envolve todo um micro gerenciamento depois né para poder fazer a base funcionar direitinho tem que pôr água nos locais certos então não é tão simples assim não e aqui faltou a ponte né que vai interligar isso aqui dessa forma tá pronto então aqui é parte do meu resfriamento já tá tá ok já esse bloco aqui não precisa nem esse esses blocos aqui não precisa certo eu posso completar isso aqui com blocos assim ó para dar mais mais decor na base né e aquele decor belíssima né para ganhar mais 12 aí de moral né que os duplicantes vão passar muito tempo nessa base ele ficou sobrou bastante espaço lá tá não pera aí tá certo né são oito duplicantes é isso mesmo e aí logo abaixo disso aqui eu já queria fazer a parte da geração de oxigênio porque nessa daqui eu fiz aqui a geração de oxigênio tem as baterias né tava vou mudar o esquema das baterias cabe aqui uma plataforma de foguete cabe só aqui ó aí colocar aqui ficaria estranho porque aí não daria entrada mas eu poderia colocar por exemplo aqui aqui assim ó uma plataforma de foguete de cada lado com uma bateria em cima dela e aí eu ligaria interligaria na verdade né tem que pôr uma escada pelo lado de fora não tem jeito pode ser de plástico assim assim e aí dessa forma a gente aproveita aí o fato da das baterias de foguete não aquecerem né elas perdem energia antigamente elas não perdiam nem energia e aqui alguns blocos para ligar isso então vai aqui aqui e aqui e aí vão dois blocos aqui essa bateria ela tem dois de altura mesmo né eu não tô maluco não fazendo caquinha aí deixa eu só construir aqui a bateria só para ver power aqui ó módulo de bateria tem a outra menor também mas essa aqui cabe mais é dois de altura perfeito então aqui temos dois de altura e aí isso vai ficar ligado já com os cabos aqui não precisa ser potente não tem como essa base consumir mais do que 20k não tem como então pode ser cabo normal mesmo aqui então a energia da bateria ela vem de algum lugar aqui no meio então posso por aqui e aqui eu puxo interligando os dois lados assim e ainda sobra um espacinho aqui para mim para poder trabalhar com puxar aqui mais um pouquinho puxa aqui mais um pouquinho para cá e aqui ainda sobra espaço para eu trabalhar aqui com os transformadores certo que ficaria mais ou menos assim ó uma linha de 2k duas duas linhas de 2k são suficiente né uma para o resfriador e mais algumas besteirinha é isso duas linhas de 2k isso é mais ou menos isso aí sobrou um espação aqui no meio posso aumentar isso aqui coloco fazer mais duas linhas mais tranquilo né então isso aqui ficaria ligado assim dessa forma quem tá morrendo de fome é o Alex como é que tá aí a 800 calorias tá de boa então aqui eu já defini a entrega de material a produção de energia primária né tem a secundária ainda que vai ser com hidrogênio e aqui eu já defini duas linhas de 2k cada uma então já temos quartos falta o que banheiro chuveiro já tem falta banheiro e as saídas coisas com os trajes e aí os trajes aí é que tá eu não decidi se eu vou usar o traje a jato ou não eu acho que não mano acho que não porque eu traje a jato ele é mano ele é um ele é muito ruim ele não é ruim ele é muito ruim e vou dar até para puxar aquela aquele esqueminha que eu fiz aqui da cadeirinha de praia ficou legal isso aqui cadeirinha de praia já com iluminação total solar eu teria que mudar esse esquema aqui da da passagem de energia né porque a luz não vai passar pelos painéis solares só que eu poderia colocar um pouco mais para baixo então aí é que tá são oito duplicantes aqui é uma célula eletrolítica ela produz oxigênio para oito duplicantes e mais um pouquinho só que se um dos duplicantes tiver um traço aí de de consumo de oxigênio elevado aí já zoa todo o esquema então eu acho que é interessante trabalhar com duas células eletrolíticas aí eu já acho que é mais interessante porque não tem problema sobrar o problema é faltar vamos ver aqui que eu posso aprontar é para falar para trabalhar com as células eletrolíticas eu vou precisar do que de dois de altura para bomba um de altura para manter o bloco de segurança né e aí dois de altura para célula seria mais ou menos aqui ó essa aqui seria mais ou menos altura padrão porque aí ficaria o espaço aqui o hidrogênio tá e aí como é que eu faria agora parte da da geração eu faço uma acima da outra que aí a célula eu posso colocar uma aqui e uma aqui só que elas não elas não compartilham o meio aqui né ficaria fechado aqui ficaria aberto aqui ficaria mais ou menos assim ó bloco permeável aqui bloco permeável aqui certo e o bloquinho de segurança para fechar aqui assim e aí aqui ficaria fechado dessa forma só que é o seguinte aqui aqui precisa fechar aqui precisa fechar então aqui ficaria assim também ó para igualar os dois lados né E aí aqui eu posso até colocar uma porta aqui de um arloque aqui ó dessa forma para entrar aqui e do outro lado não precisa só precisa de um do arloque só só para dar acesso à parte interior né aí ficaria com o mesmo tamanho que o arloque aqui tá combinando com o lado de cá e aqui eles precisam entrar por aqui não tem jeito certo certo então com isso eu já tenho os produtos que vão chegar geração de energia armazenamento da energia transmissão da energia controle de temperatura né nessa área controle de temperatura oxigênio e um pouco mais de energia né que vai entrar aí eu poderia colocar aonde esse gerador aí a hidrogênio dá para colocar aqui em cima eu tenho espaço ainda aqui em cima para trabalhar para aumentar essa geração de energia só que eu teria que colocar ele no sistema o ideal mesmo é que ele ficasse aqui ó próximo desse dessas gerações aqui qual o tamanho que ele ocupa vamos ver aqui ele ficaria aqui ó eu posso usar esse espaço não tem problema ficaria um aqui um aqui e aqui eu dou uma aumentadinha para cá e aqui eu vou aumentar para cá mais dois blocos né aquela arte ali na entrada para dar aquele boost as artes aqui assim e aí sobra espaço para subir e para descer né então escadinha até não sei aonde ainda vamos decidir e ainda sobe esse espaço aqui no meio aqui para oito duplicantes e ela tem espaço para fazer várias coisas né escadinha para subir e um poste bombeiro para descer e um poste bombeiro aqui para descer a princípio até aqui né princípio até aqui a gente ainda não decidiu ainda como é que vai ser a área de baixo aí aqui ficaria uma bomba ou duas talvez cabe duas duas bombas dá para dar até um espaço aqui duas bombas essas duas bombas vão puxar esse hidrogênio para cá e para cá e vai alimentar esses dois caras aqui e vão estar interligado com esse sistema de geração de energia aqui eu posso encostar mais para assim esses dois e melhorar essa área aqui ó porque a plataforma ela não precisa necessariamente está em cima de um bloco mas eu preciso da plataforma para fazer a bateria né eu quero fazer essa bateria nessa base aqui então a princípio eu vou manter dessa forma qualquer coisa não sei tô 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 desenvolvendo tô desenvolvendo aí aqui iria o hidrogênio para os dois lados que entraria aqui na sistema aqui ó dessa forma três morrendo de fome mas virou ciclo então todo mundo vai comer então tá tudo certo ver como é que estão os foguetes fala nisso né que eu tenho que ficar de olho nesse gerenciamento aí dos foguetes deixa eu ver aqui tá um chegou aqui então já pegou o objeto então vem para cá agora depois eu pego esse volta certo a coleta tá chegando lá esse aqui já terminou o serviço né já observou tudo aqui em volta o que que ele achou aqui é campo de asteroide oleoso nossa não pode voltar para casa oito blocos de 12 ainda posso dar mais uma decidinha aqui para gastar mais dois blocos ainda consigo voltar se eu descer aqui ó eu gasto dois blocos consigo analisar ainda mais um pedação ali para baixo e ainda vou conseguir voltar para casa então eu vou vir para cá e o outro já analisou tudo aqui pode voltar para casa direto que eu acho que ele tem exatamente o que precisa não tem um bloco sobrando só quando ele voltar para cá ele vai passar analisando essa área aqui ó então beleza volta projeto geração de oxigênio né não esqueça que eu tenho que fazer toda a parte de pingar aqui a gota d'água né todo aquele esquema tem que ser feito isso tem que ser micro gerenciado não tem o que fazer e agora vamos para o banheiro né essa área aqui de baixo aqui vai ser uma área onde vai sair o oxigênio ele vai espalhar pela base e aí aqui a gente vai trabalhar com uma automaçãozinha né aqui vai ter que automatizar porque os duplicantes vão ficar sem traje aqui dentro e provável que eu troque esses blocos superiores aqui por blocos de a prova de radiação né não ficar incidindo a radiação aí o tempo todo mas isso aí a gente vê aos poucos não tem problema aqui um sensor de gás para cada um com automação dessa forma certo eu tô delineando mas na hora de construir não tem jeito mano é cada um no seu quadrado na hora de construir aí toda essa área aqui que eu posso fazer eu posso dar energia para toda essa área aqui aqui com um cabo só né então eu posso fazer isso aqui dessa forma e aí toda a energia necessária para esse daqui aí passei errado aqui para isso aqui pode ser dessa forma aqui ó não tem problema certo porque aqui é 1200 aí mais 500 1700 as as células é mais 240 né dá dá vai dar vai dar então aqui tudo que não vai funcionar tudo ao mesmo tempo né o tempo todo então isso aqui dá conta uma linha só da conta de tudo então a outra linha fica só para base e aí como eu falei se precisar de outras linhas eu eu posso puxar tranquilo não tem problema não é tem espaço embaixo tem um monte de área aí que eu posso fazer esse esquema tá agora banheiros eu posso fazer esse esquema dos banheiros pela área central né vai ficar legal porque aí eu vou descendo e aí sobra duas áreas laterais para o quê para que para que eu usaria tá para a saída dos outros trajes é verdade eu preciso de duas áreas laterais para saída de trás já ia esquecendo então é muito importante colocar os banheiros no meio assim então vaso sanitário eu tava pensando em algo mais ou menos assim ó eles vão no vaso e eles vão descer para o próximo andar aqui o meio vai ficar aberto aí vai ter uma porta aqui que só é entrada dessa forma e eles vão descer aqui com poste mais três de altura poderia até colocar quatro que aí eu podia abusar um pouco mais aí de algumas decorações na espaço tempo então aqui ó quatro de um dois três quatro de altura aqui e mais quatro de altura aqui o meio aqui minha ideia aqui é a seguinte um vaso para cada aqui certo e depois uma saída um lavatório para uma sacada uma pia na verdade né aqui postezinho de bombeiro eles só vão descer aqui e as portas para fechar o bônus né duas portas aqui duas portas aqui duas aqui e duas aqui então eles entram usam o banheiro é o suficiente né 22 vases é o suficiente eles vão sair o problema aqui é que eles podem sair e por um lado lavar onde lava mão né então não assim não é legal dessa forma aqui não tá legal não vou mudar aqui o esquema que eu tenho que dar uma um caminho só para eles é um caminho só que os duplicantes são burros então vamos vamos supor que eles entrem pela direita aqui aí eu posso pôr três vasos três vasos três vasos é muito três vasos é muito mas ainda sobrou um espacinho ali no final vou fazer o o seguinte então vou continuar com dois vasos e aí eu dou dois espaços aqui e eles vão descer por aqui e vão sair pelo outro lado aí eu dou um caminho só para ele agora agora vai funcionar melhor dessa forma aqui no meio isso aqui na minha cabeça tá funcionando bonito tá dessa forma então eles só entram por aqui para ir no banheiro e só saem por aqui para ir embora perto certo então esse lado não precisa de porta só de porta mas precisa de né do oxigênio precisa passar então eu deixo essas duas portas trancadas você precisa passar o oxigênio precisa espalhar pela base então tá definido o banheiro e aí agora parte do refeitório eu achei mais um planeta em já pitou aí deixa eu dar uma olhada que que é deixa eu ver aqui a achou até que enfim ou até que enfim achou o asteroide aí do experimento 52 é o primeiro que a gente vai tá olha estão analisando toda essa área aqui em volta três de distância um dois três estão aqui vai analisar tudo todo esse pedaço aqui vai ser analisada e aí eu já volto com foguete para cá esse aqui tá vendo ele voltou analisando aqui é mais uma nuvem radioativa mas eu não consigo ir lá com esse motor com esse motor que eu tô aqui não vai rolar não deixa ele terminar de analisar aqui eu ponho para voltar enquanto vamos continuar aqui desenvolvendo tá aí agora eu preciso de um local local para eles comerem e um local para eles se divertirem né que o ideal é o túnel de vento né o túnel de vento é o quente pelando aí da diversão eu posso misturar o túnel de vento com o que que eu posso fazer aqui aí começa vai ficar vai começar a ficar muito grande para baixo isso aqui né se eu continuar puxando para baixo desse jeito aqui vai começar e vai sobrar muito espaço lateral tem problema não tem mas eu também não queria descer muito queria ficar tão grande assim e se eu meter um túnel de vento aqui agora por exemplo o túnel de vento ele iria aqui ó pá e aí eu consigo fechar ele numa sala tranquilo né eu poderia aproveitar o túnel de vento para ser a estrutura de recriação do restaurante aí eu aproveitaria melhor porque eu não preciso realmente de uma sala de recriação não faz muita diferença ter a sala de recriação a não ser que ela seja uma sala de recriação separada né mas a o restaurante ele precisa de uma estrutura de recriação e aí pode ser qualquer uma tá eu preciso de lugar aqui para oito duplicantes comerem vamos ver se eu manter dessa forma aqui eu consigo fazer isso aqui ó consigo passar os blocos aqui na verdade esses blocos aqui eu tenho que trocar eles né para pelo menos esses três aqui ó para blocos de malha aqui e aqui certo e aí sobra espaço aqui nas duas laterais aí eu fecharia aqui assim dá até para pôr um vasinho aqui iluminação né verdade faltou aqui a parte da iluminação no banheiro tá eu deixei eu deixei quatro de altura então não vai ter problema eu consigo por uma lâmpada aqui que consegue iluminar quase tudo em putz era menos um de altura mas não tem problema no lâmpada não consome praticamente nada então é uma aqui e uma aqui ó e sensores de duplicante e aí é um aqui um aqui um aqui e uma tá lembrando que os duplicantes que vão colonizar o asteroide eles constroem tudo isso aqui enquanto eles constroem para isso eles moram no foguete né eles ficam morando no foguete um tempo aí aqui interliga aqui beleza tá esse bloco aqui não tem né esse bloco aqui não apesar que embaixo eu preciso de blocos né em cima que não precisa de bloco então aqui tem que ter o bloco e aí eu abro essas duas essas duas partes aqui ó e aí aqui na parte de baixo eles vão almoçar pode ser três de altura que é um do então aqui embaixo quantos duplicantes vão caber aqui comendo mesinha de jantar um dois três quatro cinco seis sete claro que é da ímpar e eu preciso iluminar isso aqui também né então três de altura é pouco tem que ser quatro né não institui de vento aqui não ficou legal não ele tá tá consumindo muito espaço aqui da altura vou cancelar ele vai ficar aqui não vou usar o túnel de vento ainda mas ele não vai ficar aqui então aqui vai ter uma lâmpada de teto certo e ela vai iluminar toda a parte inferior aqui da onde os duplicantes vão comer vou deixar aqui com quatro mesmo de altura né então aqui vai iluminar um pode ser assim ó um dois três quatro e aqui também ó eu acho que a lâmpada pega aqui ó dessa forma puxa aqui e puxa aqui fecha aqui fecha aqui eu ponho aqui dentro aqui o telefone né esse aqui esse bloco não pode ter para dividir a mesma sala eu ponho o telefone para servir como estrutura de recriação dois telefones pode ser bloquinho de escultura um de cada lado aqui no meio pode ser um de metal vai ficar bacana dá pra pôr um vasinho ali em cima um vaso aéreo aqui um aqui e ainda sobe espaço para os quadros hein coisa linda quadro aqui aqui cabe o quadro grande ó e quadro aqui é eu acredito que a lâmpada aqui não dá para ver porque ela não é tá deixa eu ver quanto é que ela pega aqui de altura aqui um dois três quatro quatro cinco seis sete é o sete o oito não conta então aqui é um dois três quatro cinco seis sete é isso mesmo e ela pega dois blocos para cada lado a partir do meio né perfeito vai estar iluminado na pior das hipóteses eu troco esses dois blocos aqui por um bloco de janela assim ó certo então temos o refeitório refeitório lá não faltou a geladeira né faltou a geladeira vamos mudar esse cara aqui do meio aqui para uma fazer uma geladeira porque a comida não na verdade a comida pode ficar no chão toda a geladeira só preciso colocar aqui uma saída logística né só que o que que vai ligar e desligar essa pedida de comida posso pôr a saída logística aqui ó sem problema e aí o que vai ligar e desligar essa essa pedida de comida vai ser esse bloco aqui ó que aí depois eu vou pensar numa automação para ele mas ele que vai controlar aí a copos não pode ser aqui porque os duplicantes vão ficar pisando em cima é que ser tipo algo aqui assim ó para evitar que os duplicantes fiquem passando em cima e aqui eu vou tampar toda a luz né se eu fizer isso aqui aqui os duplicantes vão passar isso vão estragar toda a minha automação não sei que eu utilize a geladeira mesmo que a geladeira ela também manda um sinal de automação então tá vamos trocar aqui botar a geladeira e aí eu precisaria de um alto coletor né mudar esse cara aqui de local a gente troca isso aqui por uma geladeira ovisque assim e põe um alto coletor para já fazer essa entrega imediato na geladeira assim que a comida chegar apesar de não fazer diferentes mas é só para dar o sinal da automação que aí depois eu vou a gente vou decidir ainda como é que vai ser feito isso certo então beleza então aqui é o chão da base aí a parte inferior da base deixa eu tirar essa escada aqui tirar toda essa área aqui bom sobrou bastante espaço ainda né para puxar talvez puxar mais uma linha de energia essa quantidade de espaço que sobrou eu poderia era separável puxar esse banheiro para cá é esse refeitório para cá e sobraria espaço para os trajes embaixo nem tem porque ser tudo no meio assim mas já que eu fiz assim deixa assim desse espaço sobrando que aí se der alguma outra ideia né melhor do que ficar todo apertado aí fazendo as coisas bom o básico é isso tá deixa eu ver se falta algum foguete voltar esse aqui já voltar esse aqui ó já terminou análise pode voltar você já pegou o artefato quando você tem de foguete ainda você tem 10 né então aqui quatro vai sobrar seis e aí consegue voltar para casa daqui para cá um dois três quatro cinco consegue opa pera aí vai gastar quatro vai sobrar seis né show fazer as contas aqui de novo aqui vai gastar quatro e aí vai sobrar seis aí é um dois três quatro cinco para voltar tá bom beleza e você terminou aqui ó pode voltar limpou tem mais nada no asteroide fez ali tá negativa massa do asteroide pode voltar para casa prontinho galera é isso aí finalizar episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio continuando isso aqui né é demorado mesmo né é um negócio que não é tão simples a base né totalmente automática né pode deixar lá tudo rolando lá que os duplicantes se vira tranquilo e ó a comida subindo quanto tem já de barrotone 510 mil já a gente vê no próximo episódio valeu falou o que você me e 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